E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Kant na Batalha da Aldeia Fiquei sabendo o que mexeu com o meu filho, eu vim te cobrar Bravo demais mano, o Kant é muito bravo Mas compartilhado o mesmo ódio de policial Eu te entendo, também sou de quebrada Pode ter certeza e se eu proceder Mas eu confesso que hoje eu dou pulga Mas só depois de eu matar você O Kant rima muito mal, eu entendi no mundo Essa parte é a line? Vou fazer não rima na hora, meu mano, você fica up line Ei, o mano é sem problema Que ironia não gostar de policial se somente viver numa algema Como que minha caminhada não é na rua O meu verso incendia, ganhei fama e eu ganhei grana E ali vim onde eu tô te espancando na aldeia Continuo aqui, mesmo passando mal Ao invés de ir pro hospital Tô te espancando nessa instrumental Mano, o Kant é massa nesse ráudio Rapaziada, se toca, tô tipo se toca Fiz rima, não me sinto mal mais Lógico que não Mano, pode pra ser relevante Os cara te pediu rima Os cara falou legal, Salvador, mas sou mais o Kant Pode pra, mano, você deu guela Salvador, ele é seu amigo, traz ele aqui na viela Claro que eu vou, pode pra Que eu vou do começo ao fim Me leva lá pra viela Pra os cara não crescer igual você E rima ruim Até porque, mano, essa é a parada Essa é engano, sou do libano Morou, também moro em quebrada Só que você Não tem um pingo de eficiência Pra tá aqui e ganhar Não preciso falar de quebrada Só uso a inteligência Aprovisado, você sai deste lado Na batalha não é descolado Coloca a orelha assim e tem a glória Acendo ele, venho e apago sua história Morou Calma aí, calma aí Em mirei mininha dura, senti o efeito Põe na sua estante e vê se aprenda a rimar direito Rimar direito, se é canário Aquilo que deu e escreveu, nem o MC aqui apaga Sabe? É isso que eu tô falando, irmão O que ele escreveu não vai acabar, se é cuzão Só que o que você escreveu foi decorada Calma que eu vou explicar nessa caminhada É tipo o de Lopes, eu tô no lápis Só que o dele é decorada Ele escreveu de lápis Escreveu de lápis não Sabe por que eu tô fazendo agora na sessão? O que eu faço nessa trajetória? Minha caneta é dourada escrevendo toda a minha trajetória Sério? Cante e propaga Já eu escrevo de lápis E sua rima não apaga Morou Nunca te desenrola Eu escrevo de lápis e meu rap vai pra escola Vai pra escola e o gulotinho apaga Passei a borracha e cê falou Caralho, borracha Aí não deu pra entender Acabando com você já mantendo meu proceder Mas não vou, eu senti o efeito Caralho, borracha com borracha Não aprendeu a rimar direito O Cante desenrola Esquece a borracha Volta pra escola Quem é o próximo da lista, mano? Como pode? Quem tá me perguntando o Cante É o Eminem ou o Nock? Fez um soco, o Nock, repara Não deu pra saber se era feat ou o som solo do cara Pode crer, seja assemelha Não corta seu pescoço Porque eu sou o bandido da luz vermelha Aê! Pode cantar morando Se eu sou o Nock, por que cê tá me imitando? É, verdade se fez Até essa poxa lá, ele mora Não foi o Nock que fez Aê! Mano, então pode pá Pela mais o saco dele Pra ver se no Instagram ele vai te exaltar Que rimar batida, Drew Vai tomar no cu Então devolvi as joias Que cê pegou do Dudu Aê! Eu vou no meu caminho Nenhum pai se fechou Que ia produzir com o Leozinho Que eu peguei do Dudu Menino, deixa eu falar um papo pra tu Devolvo esses ice Repara que no embate Aí cê devolve as imas de rouba do Grauk Sem maldade? Que que o Grauk tem a ver? Cê tá com saudade? Aê! Que mentalidade burra Ultima vez que ele colou Cê abaixou a bola e tomou uma surra Aê! Não entendeu? Todo mundo sabe Não foi isso que aconteceu Mais uma vez Cê tá negado Pode pá O que eu fiz com ele Faço contigo Pra tu lembrar Até agora não rolou nada Tá tomando porrada Aê! Eu faço improvisação Falou mal pro cara pra caralho Depois Deu um abraço e falou Que cê é meu irmão E vai me matar Meu mano Então agora Eu falo na frente Dessa galera Mas um tentando me matar Vou deixar na espera Ou Você sabe meu mano Que aqui eu não falho Nunca mais vou citar emprego Porque mano Aqui cê nunca Me deu trabalho Eu sinto emprego Sim Cê sabe Já tá na causa Cê é um blefe Sempre que pagar de chefe É justa causa Então olha só Moscão Olha na cestão Cê perdeu Tem o ADM Cê que assina a rescisão Não é isso não Cê tá ligado Quem cê tá falha É sem pagar de chefe Meu lanceiro é te espancar na batalha Você tá ligado Meu mano Olha só quem cê é seu fim Chamar o Leozinho Porque meu mano Já tem os quatro anos Que você perde pra mim É fácil falar agora sim Quatro anos contra ele Agora não custou Cê ganhou só duas últimas E agora assimilou Cê sempre perdeu pra mim Me pede Olha agora é cheque É o mesmo que se pode Na aldeia e até na LED Mas quem é o maior campeão mesmo? É Você tá ligado Que eu já passo Meu fim Apanhou tanto Na LED Que se mudou Para Barueri Quatro anos contra ele Pensa atenção Que eu já vou te matar Quantas vezes Cê perdeu pra mim Na final da VD Rapaziada Rapaziada Sem maldade Você é o maior campeão Contra eu não vence Você ganhou umas quatro Tapetão do Fluminense Sabe veja bem Falando lá da LED Maior campeão de lá Sou eu também Muito legal Palá de Fluminense Quem conhece meu som Bote os placar No flow 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 Nem mais rima mais Agora sim É sim Ca.o Foi invasão Maracanã Dicolor Cê é tricoflor Ó Sabe que não deu Sim Eu sou de Osasco Cê é mesmico Só rima Burrice No fim das suas pontas Cê vício Tipo assim ó, máximo respeito, salvador. Dizem que é o maior campeão dessa geração, agora mano eu prossigo. Ser humano você ganhou 8, ganha mais 12 e empata comigo. É, eu mandei um ano depois, o nacional só tem um ano por vez. Depois de faca eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que cê não fez. Eu não quero ser o maior da ODA, ser campeão do nacional pra mim é suficiente. Pode faca, meu mano cê treme, só que pra chegar no nacional você ganhou roubado dos parça WM. Moro? É sem problema, é sem problema. Ganhou roubado do WM, deplo tomou um pau de Duvaca Ravena. Eu tomei um pau de Duvaca Ravena, mano cê sabe que esse é o legado. Mas eu não importo de vir na batalha, pra mim só fica aqui o aprendizado. Ele me atacou com um ataque pessoal truta, pra mim você é um canalha. Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha. Só que cê ficou nervoso? Presta atenção, man, que eu vou além. Ou, aqui é aprendizado, então hoje você aprende a rima bem. Ah, você sabe muito bem, só que você é só da falha. Ai, era meu amigo, então por que foi cobrou o cara depois da batalha? Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Eu cobrei o cara depois da batalha, porque ele mandou baltro, ele não mandou bem. Você quer defender o cara, fica falando muito que eu te cobro também. Eeeeeee! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Bá, você é um fudido, tá ligado mano que agora pelo amor? WM é meu amigo, era meu amigo porque eu cobrei o traidor. Aaaaaah! Ihhh, ó as ideia do R.A.P. Sem me cobrar na batalha, tô na sua frente. Vai fazer o que? Aaaaaah! 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 Alguém você tá ligado que é pra entender! Você falou que tá na minha frente, me perguntou o que que eu vou fazer. O WM já escutou essa rima muito antes de você! O que que eu vou fazer? Vou te mostrar o dedo e vou mandar a sete se fuder. Aaaaaaaah! Então, rapazes, acho que foi a reação das batalhas do Pandic na batalha da aldeia. Se inscrevam no canal e ativam o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 500 e 17 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziados. Obrigado a todos pela apoia e pelo carinho. Tamo junto,ano, é nóis. Falou.